Eu morei nos Estados Unidos por 12 anos, mas na hora de fazer a minha mudança, gente, a Lexin Moving resolveu tudo por mim, levou tudo que eu precisava para o Brasil. Nós fazemos sua mudança dentro dos Estados Unidos ou para qualquer parte do Brasil com segurança, honestidade, qualidade no atendimento e preços imbatíveis. É isso aí, galera. Depois de todas essas dicas que eu dei, por que pagar mais? É só você ligar para a Lexin Moving.